A dona Maria de Jesus Soares, de 84 anos, teve um AVC agudo há cerca de duas semanas. Recentemente, a filha dela, a Eliane, descobriu que ela tem um problema no reto. O exame apontou hemorródea grau 3 e apresenta sangramento. Com essa gravidade que minha mãe apresentou no reto, ela vai precisar ainda de mais tratamento, remédios. Fora que a alimentação dela, no momento, está sendo só arroz e feijão. De vez em quando a gente faz um ovo, então está bem difícil. A família precisa de ajuda para custear despesas de consultas, exames, medicamentos e alimentação, porque o que a dona Maria de Jesus recebe atualmente é apenas R$ 600. O benefício foi reduzido pela metade, devido a algumas situações. Vem descontado do salário parcelas de R$ 188,263,90. Eliane explica o porquê dela estar recebendo tão pouco. Porque quando ela fez o empréstimo há cinco anos atrás, esse empréstimo vinha descontando. Descontou foi um a três meses e parou de descontar, porque o benefício dela estava irregular e não estava descontando. Então, como o advogado arrumou o benefício dela agora, veio de R$ 600,00, descontando o empréstimo que ela fez há cinco anos atrás, no valor de R$ 200,00 e pouco, e agora descontando o outro empréstimo que ela mesma fez no banco do Bradesco, para poder dar uma arrumada na casa de tinta, essas coisas. E ela está recebendo aí um valor de R$ 600,00 por mês. Eu não trabalho, eu trabalho com artesanato, fazendo lembrancinha, mas por conta da pandemia está muito, muito reduzida e agora parou total. Quem quiser contribuir com esta campanha solidária pode fazer doações através de depósito ou transferência em conta ou pelo Pix. A conta poupança da Caixa é Maria de Jesus Soares, a conta 000-53895, dígito 1, agência 0028, operação 013. E o Pix está CPF 647-1497-312, está no meu nome, Eliane dos Santos de Souza. A pessoa pode contribuir em qualquer valor, qualquer valor, pouco com Deus é muito, né? Então, qualquer valor que a pessoa puder ajudar, já é de muita gratidão, já ajuda muito. As doações também podem ser feitas através da vaquinha virtual 19 87 525, ou deixar no endereço Travessa 24 de Dezembro, no Seriema, número 632. Maiores informações pelo Telezap 99 984 38 3957.